Tá piscando, tá gravando, não sei se tem um vídeo antes desse, estávamos lá no dragão Então é isso aí, tá piscando, tá gravando, salve, salve, bom dia, bom dia, firmeza total, com a graça de Deus, é, melhor tirar o cartão daqui, mano Né, ai cacete, ai cara, vai cair com a porra da moto, colocar ele aqui na meia, ó, né Que aqui na meia não vai voar Aê, vambora Sexta mocha, bora pra Indaiatuba, vambora É isso aí Obrigado Deus, obrigado por me dar a oportunidade de ter saúde, disposição Pra levar essa vida aqui que a gente leva que é muito louca Vambora Moto bonita da porra, hein, mano É isso aí, vambora E já tá praia, bem, mano Olha o caralho 200 porra, é rapidinho, mano Baralho Que motão, hein, mano Eu acho que precisa balancear as rodas, é Quando eu for pra São Paulo já vou balancear as rodas É isso aí Valeu, Drago Valeu Google Maps Ué, tá chamando é um milhão pelo Google Maps Caralho 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 Botinho onde, mano, mano Porra Porra Vai porra Vai Vai E vem aí, mano Puta que pariu, mano E aí Lomenai strada E aí 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 Fizemos esse caminho aqui muitos anos, mano Ai porra! Vai, ai, um duzentos, mano! Cento e noventa e seis Moto feita em casa, filhão! Hahaha! Tá ligado? Feita em casa! Vai! 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 O que é?